Eu fui, senhoras e senhores, isso é real. Eu não me pergunto como eu cheguei lá. Eu não pergunto como eu cheguei. Não, eu tava num motel, fui parar num motel. Eu, uma puta, uma gorda e um palhaço. Ao mesmo tempo, isso é real. Nós tava, nós tava, foi fazer um show em Santa Catarina. Palco mesmo em Santa Catarina. Aí acabou o show e nós fiquemos no balcão. Acabou o show e o palhaço tava fazendo máscara na mesa. Isso, o quê? Máscara na mesa. Aí o palhaço acabou de fazer as máscara. É mágico? Máscara e viado. Não, você vai entender. Aí nós no balcão, tomando uva, o palhaço chegou e falou, já tomou submarino? Vocês conhecem submarino aqui? É o bebida do capeta. É cerveja e cachaça dentro. Então, o Steinegg, o mijo de varra, é pra ficar doido. E chama uma caneca de chope, o Steinegg aí dentro, e vira. Uma caneca. Duas canecas. Três canecas. Apareceu uma gorda. Grande, eu gosto de gordo. Já falei, eu gosto de gordinha. Ela era grande. Ah, mais de cem. Grande, grande. Chegou, aí falou, me dá um gordo. Eu falei, colo com nós aí, não sei o quê. Ficou eu, a gorda e o palhaço. Mais uma caneca de submarino. Aí, daqui a pouco, apareceu uma mulher. Gostosona, bonitona. Encostou no balcão. Falou, posso, mas eu falei, encosta aí. Já tem palhaço e gordo, encosta aí. Aí a mulher pediu mais uma. E era bonita. Comecei a conversar. Falei, você trabalha com o quê, moça? Ela falou, com entretenimento. Falei, que coincidência. Eu também. Tu conta piada. Ela falou, não, outro tipo de entretenimento. Aí comecei a tomar. Tomei seis canecas de submarino, disse, ó, senhores. Juro pra vocês. Minha vista fez... Voltei à vida. Eu tava dentro de um assaveiro. Eu, a puta gorda e o palhaço dirigindo. A gorda sentada em cima do freio de mão. Ela tava sentada. Quarto, o palhaço dirigindo e fumando. Parecia o crush do Simpson. A vista. Abriu os olhos e tava no motel. E no motel, eu falei, mas que cabaré do cara é esse aqui? Aí abrindo umas cervejas, soltaram o músculo no motel. E nós doidos, aqueles motel caros. E eu pensando, quem que vai pagar esse cabaré aqui? O palhaço muito doido, fumando e pulando em cima da cama. A gorda ligando e pedindo pizza. Me dê pizza! E eu abri a porta do banheiro, a puta cagando. Eu falei, tá bom demais a porca aqui. Não, só faltou um anão. Só faltou um anão. Aí tomei umas quatro latinhas, a vista. Aí eu voltei de novo ao corpo. Eu tenho amnésia alcoólica. Eu tava dentro da banheira, em pé. A água até aqui, na banheira do motel. A puta chupando minha rola. O palhaço fumando. E a gorda na metade da pizza. Falei, mas de cá não, tá ficando bom. E aí eu tô aqui, a mulher no flauteado. A puta não vomitou no meu pau? Juro pra você. Na rarinha, ela flepe, 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 flepe. A peste do palhaço se levantou. No meio da puta. Juro, me deu uma dedada. Eu de boa, o palhaço passou. Olha o caminhão do leite no reino. Juro. E na hora eu me empolguei, peguei a cabeça da mulher e... Pum! Aí fumei todo. Milho. Arroz. Evito. Esse pedacinho de alface. E aquela água toda oleosa. Ah! E a gorda, porra, eu tô comendo. Saí da banheira, tomei mais duas. Acendemos uma pedra. A vista. Meu irmão, eu acordei no outro dia. Seis horas da manhã. Com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. A cama grande. Eu olhei pro lado. Tava a quenga com o cabelo todo demafronhado. Uns caroços de feijão no cabelo. Olhei pro lado, a gorda tomando café da manhã. Aí olhei pro lado, o paiaço. Tava sem maquiagem de um lado e de outro da cara. E minha bunda toda branca. Tava sem maquiagem de um lado e de outro. Tava sem maquiagem de um lado e de outro. Obrigado.